Tudo que foi feito para que realmente as coisas possam tomar novos rumos. Tenente Vieira, boa tarde. Boa tarde, Passos. Como você bem disse, está focando aqui também nesse espaço físico da rodovia BR-458-KM-146. Diante de estatísticas relacionadas a sinistros de trânsitos aqui na área central de Ipatinga, a gente, com base nesses números, a gente suprimiu alguns retornos. Nós da Polícia Militar Rodoviária trabalhamos junto por meios de convênios com o DENIT, que é o Departamento de Infraestrutura de Trânsito, uma autarquia federal. Então a gente desenvolve durante as nossas ações modelos de sinalização com vistas a reduzir os sinistros. Então essa supressão desse retorno aqui foi com vistas a prevenção. Tchau. Tchau. Tchau.